Gabriel Rosa, 24 anos, é o novo reforço do Pato Futsal. O Ala estava atuando no Rio Grande do Sul e revela que chega ao Pato para realizar um sonho. Muito feliz com a minha vinda para cá, acho que é a realização de um grande sonho, não só meu, mas da minha família, que sempre torceu por mim e jogar uma primeira liga nacional, que para mim é a primeira, né? Estou muito feliz e pode ter certeza que eu vou dar o meu máximo com essa camisa do Pato. Em quadro, o técnico Jarico tem pela primeira vez quatro dias para treinar o time. O próximo jogo será na sexta-feira, às 18h30, contra o Siqueira Campos, fora de casa. O tempo precioso será importante para recuperar jogadores machucados e focar no estilo de jogo do novo comandante. Tivemos aí cinco períodos de treinamento, que é muito importante, trabalhar em cima da recuperação dos jogadores também, que a semana passada foi muito desgastante, principalmente em termos de viagem, os dois jogos decisivos. Então agora eu acredito que passou esse momento, conseguimos aí começar a semana bem e se concentrar para esse jogo, que é uma decisão na sexta-feira para nós, né? Aliás, cada jogo tem sido uma decisão, mas eu acredito muito que o grupo, já recuperado, principalmente dessa parte física e emocional, né? Possa, com um período maior de descanso, possa render bem mais na sexta-feira. Com 16 pontos na tabela, o Pato tem ainda quatro jogos pela frente. Sem vencer desde junho, o time quer voltar a pontuar o mais rápido possível, para garantir de vez a classificação entre os 12 no estadual. Nós queremos trabalhar agora no sentido de ganhar, né? Nós precisamos ganhar os jogos, a gente respeita todos os adversários, a gente sabe das dificuldades que a gente está passando, mas graças a Deus agora o grupo está começando a se encorpar, os atletas lesionados voltando, a gente podendo recuperar a autoestima, né? Para que a gente possa começar a trilhar um caminho de vitórias para buscar principalmente essa classificação aí no Paranaense. E aí